Eu sou o Nenê? É meu, né? Sou, oi. Como é que tu sabia meu nome? Eu sabia já. Tu sabia? Tu é filho de quem? De meu Nenê. Tu sabia que meu nome é Nenê? Foi mesmo? Quem te falou? Sou. Quem te falou? Eu sabia já. Por que tu sabia? Hã? Por que tu sabia? Mas, mas, mas tu me conhecia, mas quando era eu não vi. Eu conhecia? Tu me viu aonde? Hã? Tu me viu aonde? Na tua casa. Tu me viu na minha casa? Foi? Mas, rapaz. E esse outro? Como é seu nome? Seu Miguel. Tu é Miguel? Eu. Esse aqui é quem? É Miguel. Miguel? É. E tu? Gustavo. Tu é Gustavo. Tu é desenrolado, Gustavo. Tu trouxe brinquedo, foi? Seu trouxe brinquedo? Uhum. Tu queria brinquedo, era? Uhum. Tu queria o quê? Uma motinha. Ah, uma motinha? Uhum. Eu quero tu também. Ah, tu quer também? Mas não dá não, mas mais daquelas grandes não, né? Não é daquelas grandes não? Daquelas grandes que tem o motor. Ah, tu quer daquelas grandes que tem o motor? Uhum. Vixe, tu tá com quantos anos? Cinco. Tu tá com cinco anos? Eu tá com três. Ah. Três anos. Esse rapaz aqui tem três anos. É Miguel, né? É. E tu é Gustavo? É. Gustavo tem cinco, né? É. Mas rapaz, Gustavo... Tu mora aqui aonde, Gustavo? Aqui. Nessa casa aqui? Uhum. E... Como é o nome do teu pai? Mané. Mané. E da tua mãe? Rossiclede. Rossiclede? E ainda tem outro novinho. Ah, tem outro novinho ainda? É. É mesmo? Uhum. Oi. Tu trouxe a motinha? Mas rapaz, tu tá perguntando se eu trouxe uma motinha, Gustavo. Agora tu me pegou, vixe. Olha a alegria de Gustavo. Tu criou uma motinha? É. E era? Eu quero também. Ah, tu quer também? É. Mas rapaz... Já se adaptou com a galerinha? A galerinha aqui é fogo, viu, Alexandre? É. Você tem os bencinhos desenrolar. A galerinha aqui é fogo. Não é não, cara? Chegando aqui aonde? No sítio Quixaba, Campina Grande, né? Isso. Sítio Quixaba, pessoal. Campina Grande, zona rural de Campina Grande. Aqui na casa do nosso amigo... Manel. Manoel, né? É. Conhecido como Mané do Rádio. Conhecido como Mané do Rádio, é? Pode entrar, senhor. E a gente tá entrando aqui? Fica aqui. Tudo bem? Dá licença. Como é que tá, senhora? Hoje eu tô muito bem, hoje. Tô melhor muito. Tava muito bom, a gente aqui. Era? Era. Com a virose, entendeu? Sim, tava com a virose, chegou aqui. Chegou. E ela, como chama? É o menininho. É o menininho também. Ah, o menininho? É. Tem um ano? Sim. Sim. Eu vou colocar essa roupinha aqui, viu, senhor? Tá certo, pode ficar à vontade. Eu vou colocar umas coisas ainda, viu? Senta aí. E o senhor é... Nossa. É, eu sou a Manel. O senhor é a Manoel. É. Eu sou a Rosiclade, viu? Nossa e Cleide. Sim. Manel. Manoel tá com quantos anos? E eu tenho 50 anos. Já tem 50 anos? É. Tá vendo aí? Oxê. Já tem 50. E eu tenho 36. 36 tu tem, é? Uhum. Eu sou de... De bioqueimada, mas já faltando que eu tô aqui na Kishabá. Manoel com 50 anos, com cara de 30, viu? É. Com cara de 30. Agora, Alexandre, tu estivesse aqui ontem, foi? Como que foi, Alexandre? Foi ontem ou foi ontem? Foi ontem. Eu tive ontem, né? Ele me fez o convite pra mim vir aqui na casa dele. Queria falar comigo. Um, um. Contou com a situação dele, como é que tava passando. Inclusive, como eu cheguei, tava ele, a esposa dele. Você viu? Tá. Porque essa virose que tinha pegado ele, eu estava bem abatido mesmo. As criancinhas pegou, mas já tava, graças a Deus, se recuperando. Porque criança nova, né? A imunidade já é mais forte. E tratou o assunto, eu perguntei a Deus. De bao, obrigado, agradeci por eles terem depositado essa confiança nele, né? Que ele sabe que eu tô aí com o canal aí, pega de boa o grupo dos amigos. E tô também caminhando nessa área social, procurando fazer o pouco, que Deus quem faz é o muito. E eu vim aqui, e os amigos aí se comoveram, fizeram a doação no Pix. Outros ajudaram ali com o Fralda Descartaf, que é o que necessita pra essa criança aqui, e o pequenininho. Aquilo ali já tá homem, né? E junto lá com a turma lá de casa lá, meus filhos lá, os dois mais velhos, Bibi, o Halas, o Júnior. Que fui lá, falei com ele, chamei lá em casa, convidei. Eu digo, ó, o Manel tá passando pela situação muito necessitada hoje, né? De alimentação. Vamos se reunir aí, vamos levantar um dedo pra gente juntar com os doadores. Inclusive, eu reforço e agradecendo também a Gilvan, lá em Campina Grande, que ele junto com a filha, outra colega lá do ULAR, uma quantia lá, já passei aí pra Manel. A gente adquiriu e cumpriu essa sexta base aí, em valor de R$ 480,00 entreguemos. E peço a ajuda de vocês aí, que puder olhar pra essa família aqui e ajudar em termos de alimentação, Fralda Descartaf. Senta ali perto dele, Manel. A gente agradece. E outra, agradeço primeiramente a Deus e ao Senhor, né? Que eu fiz um convite aí ao Senhor, pra eu vir aqui também conhecer essa família e ver, junto com o Senhor, Deus e os inscritos do seu canal, pra gente dar um apoio aqui a essa família, pra almenizar, né? A situação. Que nem ele passou aí agora pra mim aqui, que teve uma turma lá do Cita Sudente. Eles arrecadaram lá um, tipo assim, se reuniram um, né? Um líder. E arrecadaram aqui essa alta alimentação que vieram entregar hoje. Em nome da família aí, de todos aí. Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Que Deus derramará em drobo na vida de vocês. E toma aí. Estou aí conhecendo essa família. Peço ajuda aí do pessoal do seu canal aí. Entra aí, se inscreva. Confira aí o trabalho do seu neném com essa família. Deixe seu likezinho. Compartilhe pra um amigo seu, que você tá lá também ajudando. Entendeu? Tanto aqui na família, como também esse canal se fortalecer pra chegar aí mais gente. Que tem muita gente nessa cidade. De alimentação, uma moradia. Entendeu? E a gente tá entregando primeiramente na mão de Deus, que Ele é quem dá a direção de tudo. E a vocês aí inscritos. E agradeço, Senhor, de coração por mais uma vez estar se juntando. Dando essa outra suporte, né? Aí, Manuel, tu entrou em contato com o Alexandre porque tá faltando o quê? Alimento, né, Manuel? Pois é, a gente tava meio apertado aqui, assim, por causa que os trabalhos aqui é pouco. O trabalho de borracheiro. Aí, os serviços que tá iam aparecendo é pouco. Aí, eu entrei em contato com o Alexandre, você podia dar uma força, né? Assim, que... Tava faltando alimento, no caso. Era. Tinha alimento e frado pra os meninos. Era isso? Foi. Aí, chegou? Foi, chegou. Chegou, graças a Deus, né? Foi. Chegou. Já dá pra aliviar, né? Dá. Dá, eu acho que tá muito bom. É, né? Uhum. São três crianças, né? São. Três crianças, tudo em escadinha, pessoal. Um de cinco, um de três e um de um, né? É. Tudo em escadinha. É. Pra segurar. E a renda de vocês? Um de três. É um de três, um de cinco e um de um. E um de um, né? É. A renda de vocês não tem renda, não? É só o Bolsa Família, como que é? Só o Bolsa Família. Bolsa Família. Essa casa aqui é de vocês, ou não? Não. E essa casa aqui é do assentamento. Aí, eu tô... Eu e outro rapaz tão esperando, assim, quem vai ficar. Se é eu ou se é ele. Por causa que é o tipo, assim, um sorteio que vai ter. Aí, é a casa e um perto de terra pra botar avançado e essas coisas assim. Aí, o Inca ficou de vir pra resolver esse negócio e até agora nada. Quando? Já ficou de vir há tempo, há tempos atrás e... Isso tem tempo já? Tem, tem. E a gente ia esperando e nada. Já vieram, já resolveram de outras pessoas que já faz mais tempo que tá aqui. Aí, no caso, se você é uma disputa, então, entre você e outra pessoa, se você perder, tem lugar pra ir? Aí, eu tenho que sair, não tem... Não tem lugar pra ir, não? Não. Vocês são lá de queimadas, né? É. Aí, vieram morar aqui porque lá vocês pagavam aluguel, né? Eu sou de queimadas, ela é daqui. Sim. E tu conheceu ela aqui? Foi. É por isso que você mudou pra aqui? Foi. Há quanto tempo atrás, Manoel? Eu falo na faixa de uns 15 anos, já. Ah, tem tempo. Tem. Tá bom, então. E a casa de vocês... É isso aqui que nós estamos mostrando agora, pessoal? É. Pode entrar por aqui, né? Pode. A gente tá mostrando aqui que eles ganharam uma cesta básica aqui. Ah, tem outro espaço aqui, né? Que a cozinha é... É. E aqui é o banheiro. Aqui é a cozinha. E aqui é a sala do chefe. Da janta. E esse aqui, esse aqui vai ser o meu quarto. Esse aqui vai ser o seu quarto? Parabéns pela limpeza aqui, né? Tudo bem organizadozinho, né? Não é o quarto, não. Não é o seu quarto, não? Não. Tudo bem organizadozinho. Eu acho que eu vou fazer ali, ó. Hum. Eu vou mandar pro lado ali. Aí tava, Manoel. Manoel, eu esqueci seu nome, desculpa. É a... E aí, tem rosa e três. Rosa e três. Mas aquilo aí que tava faltando, o alimento tava muito apertado. Era como que tava? Me conta aí. Não era gente, né? Estava. É, apertado e... Aí tu não viu outra solução, a não ser pedir ajuda. É, porque que ajudava a gente, era minha mãe. Ela ajudava com fralda, com rota, com paz, pequeno. Ela morreu, sabe? Ela faleceu ali. Agora há pouco? Foi. Foi. O mês passado. Isso. Eu morro dia 22. A mãe dela e a minha mãe. O meu pai também já morreu. E assim, morava em queimado. Na rua, pela vista. Aí vocês ficaram sempre parados, sem ajuda, já que ela dava um apoio a vocês. Foi. Aí começou a faltar alimento e vocês não viram outra solução, a não ser pedir ajuda. Foi. Com três filhos pra alimentar, pessoal? É, porque aqui tem... Tem dia que eu arrumo alguma coisa, tem dia que eu não arrumo nada. Aí a pessoa que tem filhos, tem, né? Aí tem que procurar uma solução. A pessoa que não procura uma solução, se eu for atrás de trabalho numa firma, não. Então você faz esse desse borracheiro aqui, borracharia, né? É. Troca pneu e tal, né? Se aparecer algum carro, eu troco alguma peça. Se o dono do carro, ele comprar uma peça, eu troco, que a peça não tem também. De imóvel, eu vi que vocês têm aqui, né? Os imóveis e tal, tudo bonitinho, bem organizaduzinho, bem limpinho. O negócio aqui, o problema aqui foi alimento que tava em falta, faltou e tal. E o recurso de vocês é pouco e vocês não viram outra solução, a não ser pedir ajuda. Foi? É. Isso aqui tá tudo cheio de cupim, ó. A casa, vocês falaram que não é de vocês, né? É. Não é de vocês, vocês nem podem estar mexendo, né? Não pode. Assim, no momento, por causa disso, né? Não tem um embrulho aí no meio, aí não tem uma decisão final, né? É. Não tem uma decisão final, então não pode estar mexendo. Não adianta eu dizer a você que essa casa é minha, que não é, porque tá eu e o rapazinho, que é o filho de Cráudia. O filho de Cráudia tá entre eu e ele. O que ficar é o que... Que é o dono, né? É. Eu não posso dizer que a casa é minha, né? Muito bem. Mas agora, no momento, vocês estão precisando de alimento, mas não, né, Otão? Ainda. Assim, porque o que o... Tem muito já. Já conseguiram bastante, não foi? Já. E o que o pessoal já arrumado já é bastante, aí se arrumar a mão, aí estraga, né? É, está bem. Então é hora de agradecer o que chegou, né? É. Agradecer o que chegou para no futuro, se precisar, né? Muito obrigado, pessoal, que... Que deu a ajuda a todos, né? Que doaram os seus alimentos, né? Que Deus ajude. É. Ajuda mais todos, né, não? Deus ajude e... E vamos para frente, né? Que... Vamos para frente, para trabalhar. Vem lave, frota. Vem o que de bom nessas cestas básicas? Vem biscoito? Vem chadinha, fosco, café, macarrão, sal. Mas sal não é bom. Sal é bom? Eu falei, eu perguntei, vem o que de bom? Sal é bom? Sal não é bom, não. É, não. Então, vem o que de bom aí nessa cesta básica? Cuscui. Ah, o cuscui. Feijão. Ah, feijão é bom, né? Arroz. Arroz. Macarrão. E biscoito, não vem? Vem. Ah, vem biscoito também. Café. E café. E o doce. Muito bem, pessoal. A família aqui estava... Estava com... Com o bisabitado, né? Estava na falta de alimento e não... Não viu outra solução, não viu outra saída, a não ser pedir ajuda. A Alexandre aí, ó. Está com o canal aí. Pega de boa e grupo dos amigos, é? Isso, é. E já tem fruto, né, Alexandre? Ele lançou um vídeo aqui no canal dele e ele conseguiu aí... Conseguiu essa cesta básica, conseguiu essa ajuda para essa família aí. Agradecer primeiramente a Deus, aos 342 inscritos que estão aí junto comigo e ao Senhor. Porque aqui eu estou tirando exemplos do Senhor, entendeu? Porque o trabalho do Senhor é um trabalho tão honesto e ele causou assim o que foi a epidemia da gente ter aquele desenho de dizer assim... Mas rapaz, o cara fez isso por mim, pela minha pessoa, pela minha família. Então a gente, o que cabe ao que? A gente se unir. Eu me comprometerei de dar um auxílio ao Senhor em uma obra como prece da minha família. E não precisou nem de eu chamar o Senhor. O Senhor disse, a Alexandre, vamos lá dar um reforço lá. Vamos lá visitar a família, vamos ver o que nós podemos fazer. Agradeço, porque o Senhor aí está sendo uma pessoa de exemplo, entendeu? Tanto para mim, como para os meus filhos mesmo, que admiro muito e muitos aí era para fazer o mesmo. Agradecer pelo trabalho que o Senhor vem feito, vem fazendo aí na vida de muitos aí. que está necessitado hoje. Então agradeço de coração. E nas minhas orações entrego a sua vida, a vida da sua família. Que Deus venha abençoar, venha livrar de tudo quanto for rindo, venha dar sabedoria. Que a direção do seu trabalho seja na de Deus. Ele vem abrir porta. Amém, Alexandre? Amém. Muito obrigado pelo apoio. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo, pessoal. Amém. E então aqui no Sítio Queimada, aqui é Quixaba, né? Quixaba, é. Quixaba, zona rural da Campina Grande, na casa aqui do meu amigo... Manoel e dona... Estava faltando alimento até ontem, mas Alexandre fez um vídeo aqui e... De momento não está faltando mais, né? Não está faltando, graças a Deus. Tem até... De sobra não, porque alimento nunca sobra, né? Mas tem o bastante, digamos assim, né? Tem o bastante por alguns dias, né? Ficar sossegado, né? Graças a Deus. Deus abençoou aqui. Muito obrigado. Nossa, bota aqui. E esse garoto falou o quê? Tu queria o quê? Lá na minha chegada, tu falou que queria uma moto? Eu quero uma moto. Tu quer uma moto? Mas tu não já tem uma moto? Aqui, ó. Que motona chique. Ganharam hoje esses brinquedos. Ah, ganharam hoje? Glória a Deus. Não tem pé não. Não tem pé? Não. Mas tem motor, né? O que vale é o motor. Tem o motor? Não. Não tem motor? Não tem esse guidão. Não tem o quê? O guidão? É. Ah, fé. Não tem não. E como é que vai fazer a curva? O cano. O cano não tem não. Ah, tem um escape aí. Esportivo ou não? O farol também. Ih, gente, então não dá pra andar à noite. Se não tem farol, não dá não, né? É. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. A família aqui tá feliz. A família aqui tá com alimento, graças a Deus. Graças ao trabalho da Alexandra aí. Que entrou em ação, lançou um vídeo e conseguiu uma boa quantidade aqui de alimento pra família. E até as crianças receberam. Mas e esses brinquedinhos? Foi depois do vídeo ou não? Foi. Foi depois do vídeo também? Tem um bocado ali fora que... Ah, foi esses também, Ficceto. Foi a feira de loja que trouxe. Sim, trouxe esses brinquedinhos pra eles. Ah, que beijo. Então é isso. Aqui, eu tô. Embaixo também. O livramento. Sim. O livramento, ó. Faz a alegria dos adultos por ter alimento em casa. Não se preocupar. E faz a alegria das crianças por ter os brinquedinhos aqui, pra eles se divertirem. Muito obrigado a todos vocês. Deus pague. Deus ilumine. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado. Vamos embora? Vamos. Obrigadão aí. Olha aí, gente. Confira o trabalho aí. Obrigado. Muito obrigado pela sua simpatia e nós vamos aceitar um café aqui, viu? Vamos aceitar o café. Olha só, pessoal. Continuando aqui com a família de Manuel e Rosa e Cleide aqui, do sítio Kixaba, aqui no na Rural de Campina Grande. Alguém deve estar perguntando. Nenê, como é que eu faço pra poder ajudar essa família? Com certeza você deve estar pensando, né? Eles não tem Pix, pessoal. Eles não tem conta em banco. Enfim, fica difícil de ajudar assim, né? Mas a gente arrumou uma solução aqui, pessoal. Alexandre já gravou um vídeo aqui, como vocês viram aqui, ó. Alexandre já gravou um vídeo e deixou o Pix dele lá no vídeo dele. Conseguiu umas ajudas aí, ó. Comprou essa cesta básica e trouxe aqui. Obrigado, Alexandre. A gente vai fazer o que, pessoal? Deixar o Pix de Alexandre aqui na descrição. O Pix de Alexandre. Se você quiser ajudar essa família aqui, você disposita no Pix de Alexandre. Alexandre, esse cara aqui. E você nos avisa. O nosso zap está na descrição também. Você vai fazer o que? Dispositor, entra em contato conosco e me diz quanto que dispositou. E diz que é pra essa família aqui. Tá bom? Aliás, você só vai dispositar pra essa família aqui, ó. Essa daqui. Família do Manuel aqui. No Pix de Alexandre. Mas tem que nos avisar, pessoal. Porque caso contrário, você não nos avise, a gente não vai ficar sabendo que você dispositou. Dispositor. Então você tem que nos avisar no zap que está na descrição. Dispositor o valor? Por favor, por gentileza, você nos avise, viu? Qualquer valor. Nos avise. Nem eu dispositei R$10,00 na conta de Alexandre. Disposito pra Manuel. Dispositei R$5,00. Dispositei R$50,00. Dispositei R$100,00. Não sei quanto é que você vai expositar. Qualquer valor será bem-vindo. Deus vai recompensar em novo, viu, pessoal? Com certeza Deus vai te recompensar. Com certeza. O importante é que você participe. Enfim, e colabore de alguma forma. Com certeza. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Manuel. Obrigado, família. Obrigado.